Infelizmente, começamos essa transmissão para trazer uma triste notícia que acaba de ser confirmada no mundo da comunicação, especialmente do jornalismo. O ícone que tratava um câncer no pulmão acabou perdendo a vida. A gente vai trazer todos os detalhes para você já na sequência. Antes, eu sempre lembro, esse é o TV News no ar. Para se inscrever aqui é fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado. Chega essa triste notícia no mundo da comunicação. Já é destaque em vários portais, como o portal do Notícias G1 está aí na sua tela. Morreu em Florianópolis o professor Nilson Leme Schlage. Ele tinha 84 anos, tratava um câncer no pulmão. E a informação foi confirmada pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. O Nilson Lange é uma das maiores referências no mundo do jornalismo. Doutor em Linguística e Filosofia, mestre em Comunicação. E é um dos maiores, foi um dos maiores pesquisadores do mundo do jornalismo. Então, realmente, uma grande perda. Nosso sentimento, seus amigos e familiares. Te encontro na próxima conexão.